Quais são os quatro sinais de que Deus ouviu suas orações? O primeiro sinal, quando decidimos mudar de vida. Quando escolhemos continuar no pecado, em vez de nos arrependermos e mudarmos de vida, Deus não ouvirá nossas orações. Em Isaías capítulo um, o senhor disse o seguinte, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpe-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Olha isso, irmãos, e um exemplo muito importante desse sinal na Bíblia é contado na história de Nabucodonosor que era o rei da Babilônia. Esse era o homem mais poderoso de toda a terra, mas o que ele fazia era mal perante os olhos de Deus. Tanto é que entre tantas maldades, foi Nabucodonosor quem determinou que Sadraque e Mesaque Abednego fossem lançados na fornalha ardente, porque eles não aceitaram se curvar diante da imagem que ele fez de si próprio. E o tempo passou e por causa da sua arrogância, idolatria, prepotência e desrespeito ao Deus de Israel, ele foi retirado do seu trono e ele passou a viver como um animal em um pasto. Dá pra imaginar isso? E depois de anos de sofrimento e humilhação, Nabucodonosor então reconheceu o poder de Deus e ele decidiu mudar de vida. E eu quero ler pra você o que está escrito em Daniel capítulo quatro, veja como foi. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno, o seu reino dura de geração e geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão nem de dizer-lhe o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha isso, irmãos, por mais que Nabucodonosor tivesse caminhado longe do senhor durante toda a sua vida, bastou uma mudança de direção na sua vida para que Deus ouvisse o seu clamor e restaurasse tudo que havia sido tirado dele e o recolocasse a frente daquela nação. Então o rei da Babilônia passou a se dedicar totalmente ao Deus de Israel e da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, se você anda em pecado, fazendo o que é mal aos olhos do pai, saiba que ele fará questão de não te ouvir, mas se você mudar as suas atitudes, reconhecendo Cristo como senhor e salvador da sua vida e vivendo de acordo com a sua palavra, o senhor vai começar a te escutar e começará a fazer tudo o que for preciso para que você viva bem em qualquer situação, amém? E o segundo sinal de que Deus ouve a nossa oração, quando deixamos o egoísmo de lado. Você sabia que um número absurdo de pessoas que se dizem cristãs, que vão a igreja e tem dezenas de passagens bíblicas memorizadas na mente, não tem as suas orações ouvidas pelo senhor? Isso mesmo, e isso acontece porque elas fazem os seus pedidos de oração de maneira egoísta, olhando apenas para aquilo que lhes agrada. Vamos ver o que o apóstolo Tiago escreveu sobre aqueles que oram apenas pensando nos seus interesses. Ele disse assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção em nossos defeitos, não olhamos para os nossos desejos mesquinhos e egoístas e passamos o dia inteiro orando, pedindo a Deus algo que não vai acrescentar em nada na nossa fé e na nossa vida espiritual. Então, nós clamamos pra que Deus supra os nossos caprichos sem entender que nós estamos sendo egoístas e que por causa disso, nós não seremos ouvidos, muito menos atendidos. Isso acontece porque quando o coração é egoísta e ele não consegue enxergar aonde está errando, Deus prefere ficar em silêncio e ele deixa que as provas da vida ensine a pessoa que só sabe pedir, reclamar, implorar, sem se preocupar com a essência da palavra dele. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você quer que o pai escute a sua oração, você precisa entender que Deus não é um gênio da lâmpada mágica, que está lá esperando os seus três desejos. Não, ele espera que o seu coração se purifique, que a sua mente se livre do amor às coisas materiais e a tudo o que o mundo oferece pra você começar a conversar com ele sobre as coisas que vão realmente te fazer crescer como ser humano e poder te tornar um cristão melhor. Amém? Por isso, faça o seguinte, busque se esvaziar dos pensamentos negativos e se enche de esperança, de fé, deixando que Deus controle a sua vida. Deus quer que você confie nele e que você fique atento aos sinais que ele for enviar a você. Deus não é surdo, então não precisa você ficar berrando, se descabelando. Isso só demonstra a sua falta de controle emocional e também a sua falta de fé, de confiança. Deus quer que você esteja forte diante das coisas que acontecem na sua vida e que você confie que tudo o que acontece com você tem um propósito, mesmo no sofrimento, existe uma lição que você precisa aprender, seja na dor ou seja no amor, amém? E o terceiro sinal de que Deus ouve as nossas orações, é quando pedimos de acordo com a vontade do pai. Existe uma diferença muito grande entre uma oração egoísta e uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus. É que a oração egoísta é sempre uma oração com o objetivo errado, que vai contra tudo aquilo que é pregado pelo senhor, através da Bíblia. Já a oração que não está de acordo com a vontade de Deus, nem sempre tem uma finalidade ruim. Ela pode até ser feita com boas intenções, mas não estão de acordo com o que o senhor planeja fazer na sua vida. E pra entendermos melhor essa situação, vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine que você trabalha numa empresa há alguns anos e você entende que chegou a hora de ir pra outro lugar. Então, o que você faz? Você começa a orar pra que Deus abra uma nova porta de emprego pra sua vida profissional. Só que os planos de Deus pra sua vida são diferentes. A Bíblia diz que os caminhos do senhor pra nós são muito mais elevados que os nossos. Então, pode ser que Deus quer que você continue aonde você está, pelo menos por enquanto, pra que você dê o seu bom testemunho, pra que você aguarde com paciência o que Deus está planejando, porque a Bíblia diz em Isaías sessenta e quatro quatro que enquanto nós esperamos nele, Deus trabalha em nosso favor. Então, às vezes você acha que vai ser agora, mas Deus está planejando algo melhor lá na frente e então você precisa ficar atento aos seus sinais. E a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo passou por um momento assim durante a sua caminhada de fé. Vamos ver o que ele escreveu em segunda Coríntios capítulo doze. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que o espinho na carne foi uma dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou. A gente não sabe o que realmente era, se era uma tentação, uma perseguição, mas a verdade é que Paulo tinha recebido tantas revelações maravilhosas de Deus e pra ele não ficar arrogante, ele sofreu com um espinho na carne que tinha uma origem espiritual. Deus ensinou a Paulo que ele não devia confiar na sua própria força, porque tudo que ele precisava era de Deus. Então, Deus não fez o que Paulo queria, mas Deus fez o que Paulo precisava. Então, Paulo entendeu aquilo como um sinal e ele então louvou ao senhor e ele então entendeu que nas suas fraquezas é que Deus se faz forte e que a graça do senhor é suficiente, ou seja, não é pelos nossos méritos que somos salvos, não é por aquilo que fazemos, porque na verdade tudo vem de Deus e nós não somos nada, nós somos pó e se não fosse a misericórdia do senhor, nós nem estaríamos aqui. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você quer ter a sua oração respondida por Deus, você precisa pedir de acordo com a vontade dele e não com a sua, amém? E eu quero ler mais uma passagem em que o apóstolo Paulo nos garantiu isso quando ele escreveu estas palavras. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, amém? E talvez você esteja aí se perguntando agora, mas pastor, como eu posso saber qual é a vontade de Deus pra minha vida? Isso meu irmão, você vai descobrir com o tempo, pedindo discernimento a ele, orando e pedindo pra que Deus sempre coloque no seu coração a clareza, a sabedoria necessária pra que você entenda o que ele espera de você e quanto mais você conhecer da palavra do senhor, vendo os exemplos de como Deus agiu na vida de homens e mulheres de Deus, então você vai conseguir orar segundo a vontade dele e assim Deus vai ouvir e Deus vai atender os seus pedidos, amém? E o quarto sinal de que Deus ouve nossas orações é quando oramos com fé. Em Marcos capítulo onze, Jesus disse aos seus seguidores, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia o que já o receberam e assim lhe sucederá. Glória a Deus. E uma das orações com fé mais lindas e poderosas de toda a Bíblia, eu vejo que é aquela oração do rei Ezequias. Ezequias foi um rei da tribo de Judá, descendente de Davi e ele era um homem bom, obediente e um homem de muita fé. E teve um dia que Ezequias ficou muito doente, então o profeta Isaías foi até ele para lhe entregar uma triste mensagem da parte de Deus. O senhor então mandou dizer a Ezequias que ele deveria arrumar a sua casa, preparar os seus testamentos porque ele iria morrer em breve. Então, naquele momento, irmãos, o rei Ezequias voltou o coração pra parede, chorou amargamente e ele orou pedindo a Deus que não deixasse morrer. Vamos ver uma parte da oração dele. Lembre-te senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Então, nessa oração, ele pediu pra que Deus tivesse misericórdia dele, que Deus poupasse ele da morte. Então, antes do profeta Isaías sair do Palácio Real, Deus mandou ele voltar lá naquele lugar e dizer ao rei Ezequias que ele teria mais quinze anos de vida em resposta àquela oração. E para provar que aquela palavra era verdadeira, ele fez com que um relógio solar que existia naquela época retrocedesse dez graus, ou seja, o tempo andou pra trás. Então, esse episódio mexeu de tal forma com a posição do sol, da lua dos planetas e das estrelas no céu que atraiu a atenção dos astrônomos da época. Os cientistas caldeus ficaram tão surpresos com aquilo que eles foram até o rei Ezequias pra saber o que havia acontecido. E até hoje, os estudiosos afirmam que o retrocesso no relógio solar de Judá influenciou a contagem do tempo na terra para sempre. Então, foi um milagre maravilhoso, irmãos. E a mesma coisa pode acontecer com a sua oração, se você se achegar ao senhor com a fé de que ele pode todas as coisas, nada será impossível pra você, mas a fé não tem a ver em acreditar pra receber algo, é acreditar em alguém, a sua esperança, a sua fé tem que estar no senhor, amém? A nossa fé precisa estar no caráter de Deus, no amor de Deus, na misericórdia e no seu desejo em nos abençoar e nos confortar. Então, quando nós oramos, nós devemos ter fé de que Deus nos ouve, de que Deus é fiel e de que Deus vai nos dar todos os pedidos de acordo com a sua vontade pra nós. E como disse o próprio Jesus, se o pai perceber que aquilo que nós estamos pedindo vai ser uma pedra de tropeço, ele não nos dará, porque ele disse, qual é o filho que pedindo pão, o pai vai lhe dar uma pedra, entendeu, irmãos? Então, Deus só vai nos dar aquilo que for para o nosso melhor. Então, creia na fidelidade, creia na bondade de Deus. Eu vejo que tem muita gente que reclama, sabe? Eh ah, Deus não me ouve, Deus não me ama, não tem nada disso, irmãos. Quanto mais nós vamos conhecendo o senhor, vamos vendo que tudo vai cooperando pro nosso bem e que no tempo certo as coisas se encaixam, amém? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer pra você, pra você ficar cada dia mais confiante, porque o próprio Jesus disse que se nós permanecermos nele e se nós deixarmos que a sua palavra permaneça em nós, poderemos pedir o que quisermos e seremos atendidos, amém? Se estivermos em Cristo, o senhor ouvirá as nossas orações e nos fará saber disso, colocando em nosso coração uma certeza, um sentimento de paz, de tranquilidade, de que ele vai agir em nosso favor, amém? Eu espero que você tenha gostado.